Olá, eu sou Laura Tereza, tenho 22 anos, sou a Miss Centro Goiano CNB 2022. Atualmente, eu curso o sétimo período de administração e trabalho como empresária no ramo da beleza, onde eu tenho o meu próprio salão. Eu já convivo no mundo Miss há muito tempo, já participei de vários concursos, mas o Miss Brasil em especial está sendo a realização de um sonho meu de menina dentro do mundo Miss. Eu sou de uma cidade do interior muito pequena, onde eu fui criada e vivo lá até hoje, que é Campo Limpo de Goiás. E o apoio está sendo fundamental de toda a população de lá. O carinho que eles estão tendo comigo, me apoiando em mais essa fase da minha vida, está sendo essencial, juntamente com o apoio da minha família e amigos. É incrível como isso faz toda a diferença para a minha preparação e para o meu conforto no Miss. Para mim, uma das coisas mais importantes e mais bonitas que eu venho realizando é o projeto social que eu faço no meu salão, onde a gente faz um trabalho incrível com mulheres mais carentes, onde a gente separa um dia totalmente para elas, onde a gente ajuda elas a terem a sua autoestima renovada, onde a gente ajuda elas a enxergarem a sua própria beleza, onde a gente traz de volta para elas todo esse poder que toda mulher tem, mas muitas das vezes passam despercebidas. Então a gente prepara um dia só para elas. Eu estou muito feliz com a realização desse sonho que é participar do Miss Brasil Mundo. E eu conto com a torcida e apoio de todos vocês comigo no dia 4 de agosto em Brasília. Beijo e até lá! Vamos fazer o que agora? O que você falou para falar, gente? Como você é, sua personalidade, entendeu? Eu acho, né, Rafa? Doida! Eu quero falar. Amo tudo, mas também não corte regras. Vai falar isso no curso que eu dei a regras. Vai falar, corta, deixa isso que vai levar. Deixa eu começar.